Tudo certinho. Agora a gente vai falar da confirmação da chegada da presença da variante Delta no sul de Minas. O primeiro município a confirmar a presença dessa variante surgida lá na Índia foi o município de Itajubá. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o vice-prefeito e secretário municipal de saúde de Itajubá, Nilo Baracho. Obrigado por conversar com a gente, secretário, por falar com a gente aqui a respeito dessa divulgação que foi feita inclusive hoje pela prefeitura de Itajubá. Foi descoberta através da testagem positiva em uma paciente, uma mulher de 37 anos e os demais parentes da família dela também estavam contaminados com a mesma variante, secretário? Bom, Marcos, é o seguinte, isso nós não temos como confirmar, né? Provavelmente sim, porque foi feito o exame de genotipagem apenas nela, na amostra oriunda de suave nasal dessa cidadã itajubense. Como os parentes também adoeceram próximo à data do adoecimento dela, a gente acredita que sim, até porque eles tiveram contato com pessoa oriunda de Brasília, né? Um parente oriundo de Brasília que teve na cidade e depois de alguns dias eles iniciaram os sintomas. Secretário, então não seria uma transmissão ainda no município de Itajubá, uma transmissão comunitária em Itajubá? Por essa detecção sim, Marcos, mas o que a gente acredita, né, é que a variante Delta, na verdade, ela já está aqui no sul de Minas há um tempo, inclusive Itajubá. Esse foi o primeiro caso que, através de uma genotipagem, foi possível detectar, né? Um belo trabalho feito pelo estado de Minas Gerais, através da superintendência, através do laboratório Funed. Mas a gente não pode garantir, ele foi o primeiro detectado, provado, mas a gente não pode garantir que, de repente, em Pozo Alegre, em Poço de Caldas, nós aqui mesmo, Itajubá, não tem a variante Delta. Agora, o interessante disso tudo, além de todos envolvidos estarem bem, né, já curados, é que o número de casos em Itajubá, principalmente a semana passada, ele diminuiu bastante em relação à semana anterior. Então, a expectativa poderia ser aumentar, como é típico da variante Delta, porque a gente sabe que ela tem uma transmissibilidade muito grande, né, estudos mostram que uma pessoa infectada, né, a média, ela pode infectar 7, 8, a cepa original, esse número é 2.6, 2.5, 3 no máximo. Então, mostra que ela infecta, né, com muita facilidade, embora alguns estudos estejam mostrando que ela tenha uma baixa letalidade, né, vamos torcer para que tudo isso se confirme. E Itajubá, graças a Deus, mesmo com a detecção da variante Delta circulando aqui, até o momento que a gente tem, que é o reflexo de todo o sul de Minas e de Minas Gerais, é uma diminuição importante dos casos positivos diariamente, além da ocupação dos nossos leitos de UTI e leitos de suporte ventilatório, também estarem em um nível baixo, a UTI está por volta de 33%, e os leitos de suporte ventilatório não chegam a 15%. Isso graças também à vacinação Itajubá no público de 21 anos. Quando que o senhor acredita, como secretário de saúde, que deve chegar aí nos 18 anos a população adulta vacinada com a primeira dose, secretário? Bom, Marcos, nós somos, primeiramente, otimistas incorrigíveis, né, então hoje em Itajubá nós vacinamos a população de 20 anos e iniciamos, e como tem previsão de chegada de uma boa remessa até quarta, quinta-feira, a gente acredita que a gente comece a população de 18 anos, ainda essa semana, se confirmar a chegada dessa nova remessa. Mas, se de tudo não ocorrer, a semana que vem a gente estará vacinando a população de 18 anos. Perfeito, maravilha. Nilo Baracho, secretário municipal de saúde, vice-prefeito de Itajubá, muito obrigado por essa entrevista, por falar com a gente aqui, a gente agradece, obrigado e bom trabalho aí nessa linha de frente de combate à Covid-19. Boa noite, secretário. Muito obrigado, Marcos, um grande abraço a você e a todos os telespectadores aí, webspectadores, né, do Mandu News. Um grande abraço e fique todos com Deus. Amém, com Deus também, secretário.